E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Beto Erafi e hoje eu vou mostrar como criar um projeto VBA para Excel no Visual Studio Code, ok? Para isso nós vamos utilizar essa extensão aqui que chama XVBA, ok? Então vamos lá, ela já está instalada aqui no meu Visual Studio Code, para quem não conhece, é um dos editores mais utilizados no mundo da programação, ela está aqui instalada, vou mostrar para vocês. Está aqui o nosso XVBA, XVBA, então vamos lá criar o nosso projeto de VBA e exportar esses arquivos para o Excel, usar o GitHub, documentar o código com o Comet Blocks, Rover, GoToDefinition, Format, executar macro direto aí do XVBA, usar aí a função de produção, exportar os nossos arquivos como produção ou build, live server, e criar também pacotes para, de pacotes, pacotes para pequenos programinhas aí, para compartilhar aí na internet no site, vou mostrar para vocês aqui o site aqui do XVBA, ok? Você pode criar aqui, exportar os seus pacotes para cá, né? Temos também a outra opção depois aí que é o CLI do XVBA para criar os nossos arquivos e criar esses pacotes dentro do Visual Studio Code, ok? Então vamos lá, para começar, vamos clicar aqui no botão Bootstrap, né? Bootstrap é o botão que vai criar aqui para nós aqui o projeto em VBA. Podemos selecionar uma dessas aqui, dessas opções, vou selecionar essa aqui que vem já pronta aí uma estrutura toda pronta de projetos para este tipo. Aí a gente espera que o Bootstrap terminar, de carregar todos os arquivos, né? Então carregando, vai vir já com o arquivo de Excel aqui de exemplo, né? Então galera, para funcionar, para exportar esses arquivos aqui do Visual Studio Code para o Excel, a gente tem que habilitar uma opção lá no Excel. Primeiro eu vou abrir aqui esse arquivo de Excel que foi criado para nós. Vou abrir aqui e vou mostrar para vocês como é que faz essa configuração. Vou só fechar aqui essas notificações, quase uma mania mesmo, vou ter que ficar fechando aqui. Então vamos lá, abriu aqui o Excel, vamos agora primeiro habilitar aqui o macro, para abrir macro quando você roda o Excel, né? Quando abre o Excel, poder habilitar o macro para executar, né? Apesar dessa opção aqui, essa opção aqui, nessa nova versão do Excel, a gente precisa dela só para rodar macro pelo Visual Studio Code. Mas na próxima versão não vai precisar dela não, tá? Então a gente vem aqui no Transcenter, Transcenter Settings, né? Então galera, é só clicar aqui agora no Macro Settings e habilitar essas duas opções. Na próxima versão nós vamos deixar habilitada somente aqui no acesso do VBA externamente, ok? Então por enquanto é só deixar aí ativado. Feito isso, está tudo pronto, né? Então vamos aqui abrir só o Visual Basic aqui para mostrar para vocês aqui que não tem nenhum arquivo aqui, né? Deixa eu só organizar essa área de trabalho. Então vai lá, não tem nenhum arquivo. Eu vou começar a exportar esses arquivos que vêm aqui como de exemplo, né? Que nós temos aqui a pasta de, para você colocar os arquivos de teste, você tem aqui a pasta para colocar pacotes, né? Lá daquele site lá, ou mesmo importados aí do Git, né? E aqui também, aqui onde fica seus códigos. Aqui onde que fica seus códigos, vocês podem organizá-los em pastas, né? Para organizar em pastas um código, né? Só para mostrar para vocês aqui, vocês têm que utilizar essa tag aqui, namespace, e colocar aqui a pasta e a subpasta, né? Então o XVBA vai entender isso. Aqui temos também o comment block. Temos aqui, também aqui, ó. Temos aqui uma função aqui, só para mostrar para vocês aqui o hover funcionando. E temos também a questão de autocompletar para esse código. Então vamos aqui exportar esses códigos que estão aqui. Também tem até o Rebo menu. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre ele. Ele também já vem aqui para nós as funções e tal. Tem jeito de vocês colocar tudo aqui nessa pastinha bem organizada para criar seus menus aí, padrões... É, seus menus, custom menus aí para o Excel. É onde você põe as imagens, tem alguns exemplos aqui. Então vamos lá. Para exportar, é só clicar aqui nesse botão e observar aqui do lado que vai vir os arquivos todos, ó. Aqui você vai escolher a produção ou build, né? Porque a produção vai exportar todas essas que estão nessas duas pastas e também na de teste. Já no build, os arquivos que estiverem no teste não serão exportados, né? Então você usa essa pasta aqui para criar os seus testes e alguns arquivos aí que você pode utilizar aí só para configurar aí o Excel e tal, né? Eu usei aqui uma vez para colocar, para setar os rins lá no Excel. Então vamos lá, vamos exportar em produção. Bom, já exportou, é rapidinho, né? Está tudo aqui, ó. Essa versão é bem rápida, né? Do XVBA. Estão todos os arquivos exportados, né? Vamos ver aqui o teste, né? Vou fazer uma modificação só para a gente ver aqui rapidinho. Vou colocar aqui um, vou colocar aqui um application aqui, deixa eu ver. Só um comentário mesmo. Só um teste aqui, ó. Teste, salvar. Vou exportar novamente. Produção. Tá aí, ó. Tá bom? E aqui o teste, vamos clicar aqui para ver. Já vi aqui a modificação. Então vou fazer agora o build, para vocês verem o build funcionando, né? Vamos exportar aqui no formato build, modo build, já exportou, está aqui. Não vem o que tiver nessa pasta, certo? Então está aí o primeiro vídeo aí sobre o XVBA, ele e o XVBA. Ele tem os autos completar bem intuitivos, deixa eu só abrir aqui tudo para vocês. Para quem está começando é até bom, porque ele vem com uma explicação bem grande aí sobre o que que você está, quais são as funções e as propriedades que estão sendo aí selecionadas aqui no autocompletar. Então eu venho colocando isso aqui bem completo, toda essa documentação, principalmente para quem está começando, né? Isso aparece também no hover, né? Quando você passa o mouse, está aí. E também tem a questão do type definition, né? Se go to definition, se você segurar o control, você consegue ir lá no arquivo. Esse aqui não vai porque... Deixa eu ver aqui. Ah, vai sim. Vai aqui para o arquivo aqui de definição da linguagem. Ou vai nos seus próprios arquivos também. Se você vir abrir aqui um exemplo aqui, ó. Você vir aqui e, por exemplo, tem essa função aqui que está sendo chamada, né? Aí passou o mouse, ó. Vamos clicar aqui e vamos pedir para ela abrir aqui para nós aqui o arquivo. Então é bom você navegar. Com essas e outras funções nós temos aí no XVPA e eu vou fazer uns pequenos vídeos aí para vocês. Já tem uns vídeos em inglês aí, né? Então, galera, é isso aí. São os meus primeiros vídeos. Obrigado a todo mundo aí. Vamos lá, né? Vamos seguir aí.